Estamos aqui na entrada da queima das fitas do Porto. Dizem que é muito loucura, muita bebedeira, muita javardice. E nós vamos ver se isso é verdade. Primeiro vamos explorar o que é que os jovens bêbados fazem antes de entrar. E só depois é que vamos para o recinto. Vamos! Isto é só os juntamentos aqui, não é? Vocês não querem mesmo saber do corona? Não. Qual é que é o teu body count? 167. 167 mais? És mesmo sempre passar o leitão, tu? Olha, e tens boa flexibilidade. Não, tens de ver, olha. Por isso é que o body count é elevado. És basicamente uma atração turística. Só uma atração turística. Olá. Olá. Estou com um bocadinho de vida a mim nada. Eu tenho herpes labial. Que nojo! Podemos tirar uma foto contigo, por favor. Olá! Foda-se, voltaste mesmo do gym agora. Foi, filho. Chegar lá vais me levantar clitóris, tu? Não, não, a minha namorada não deixa. Qual é que é o vosso body count? 40, não, é que zero. 40? Ya, tu és mesmo a definição de aproveitar a juventude. Tu até pareces relativamente pura. Tu que és a solteira aqui do grupo. Eu não sou solteira. O que é que eu precisava de fazer agora para tu traís o teu namorado? Ires agora comigo até ao Algarve, apanhámos o comboio das 6 e meia e íamos para o Slide and Splash. Até me podias levar para a Grécia. Tu és mesmo o Leal até à Morte. Oh, Leal até à Morte. Por acaso não me pareces? Oh, e tu estás mesmo Bengala. Estou a ver essa Bengala? Yeah, é uma Bengala. Oh, malta. Chegou o momento agora de entrarmos. Malta, entrámos. Muitos diziam que íamos ser barrados pelo Suga. Tipo, uh, uh, uh. E assim que entrámos, encontrámos este grupo que me queria submeter a um desafio mega hardcore e difícil. Eu não estava pronto para aceitar. Já conheceste o Chapa no focinho ali? Estou é com um bocado de medo de ti que tu estás com uma indumentária de queimar a saltaria. Vamos estar no Chapa ali naquela... Oh, eles querem fazer aqui uma merda qualquer comigo. Um merda, um merda. Olha, qual vai aderir essa merda? É isso. É de 100%. Espera, dá-me só um segundo. Estou a tentar decifrar o teu género. É uma cagada. Num binário, mas já. Basicamente o que vai acontecer é nós vamos chegar ali e ele vai me dar uma chapada na cara. É basicamente. Sofrimento na queima das fitas. Bora. Só o Chapa no focinho para ele. É o que vai acontecer. Ela está a tentar comer o barman, é isso? É isso. Vai, não te censura. Ele é gostoso. Espera, deixa-me tirar isto. Oh, malto. Eu vou sofrer, mas isto é por vocês. Oh. Isto é assim? Ah, queima caralho. Agora que sobrevivi a este mega desafio, quero encontrar o amor da minha vida. Uma rapariga com uma boca para eu beijá-la sem escrúpulos. Zero a dez, quanto é que tu te dás? Estão comendo-se. Respondes? Mano, não posso. A pressão está em cima de ti. Não tem nada, estou em direita. A pressão. A pressão está em cima de mim. A pressão não é assim. Qual é? Qual é? Eu vou plantar bombas à volta do perímetro inteiro de leiria e vou te tornar aquela merda. O meu pai virou-se para mim e disse-me, se tu não voltares para casa com um beijo de uma rapariga, tu vais sofrer-te de tortura chinesa. A ameaçou-me basicamente de tortura chinesa. A minha amiga vai te dar um beijo porque ela adora. Não quero. A minha amiga vai. E se não for um beijo pode ser um linguado. Isto está a gravar. Uma gaja quer poder um gajo hoje? Queres-me ter em caminhos apertados, bro. Eu sei que tu tens nessa lista de contactos uma gaja que está tipo ui 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 ui. Queres a poder o pessoal desta noite? Quanto é que tu te dás de 0 a 10? Só posso ser mesmo 0 a 10? Sim. 6. Dás-te 10? Dou. Tu és mesmo convencida máxima. Não, és realista. Realista? 10? Em Lisboa és pelo menos um 5. Não, não pode, não pode. Tu és bonita. Tens aquela cara algo simétrica, maquilhagem para aí, fazes aquele retoque de sobrancelha, mas que foi claramente com o corta-unhas. Não, não. Improvisado. Tipo ui ui ui. E enquanto deambulávamos, víamos constantemente os bombeiros a acudir pequenos jovens alcoolizados. Fiquei uma da... Olha! Bebeu álcool ali e comeu uma sopa de caldo verde. Estás enrolar o teu AX aqui? Olha! Olha! Eu vou divulgar que ela consome AX para o YouTube. Vou divulgar! Esta pessoa consome AX! Esta pessoa consome AX! 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 É crack também! Não és tu que procuras pessoal que te dê no focinho em direita? Não, mano. Não sou esse gajo. Não, não. Não sou meu Nascar. Não sou meu Nascar. Não pode ser. Eles tomam a perseguência. Só uma chamada assim. Vocês sabem BOOM! Oh! Tu não fazes parte do grupo. Afasta-te. O grupo agora somos só nós. A procura por amor está muito difícil. Como é que onde estamos? O Balin. Estás bem, irmão? Mano, eu olho para vocês. Estão um bocado me movido. Vocês não se sentem tentadas em dar um beijo num gajo que não fazem a mínima ideia quem é aleatório e que a boca dele pode estar dentro de qualquer lugar do mundo. Eles dizem assim, a caima é o lugar do loucura. Não é. Salva-me, salva-me deste sofrimento. Não pode, não pode. Sou o líder da tua religião. Claro. Claro. Sejam muito bem vindos ao segmento de Ofilia ou Amor. Yeah. Uma professora teve relações sexuais com um aluno. O de Ofilia? Ele era do quarto ano. É do quarto ano, Alisa. Eu já tenho idade para ter filhos, caralho. Ele já tem aquele seman funcional. Tem 10 anos no quarto ano. Tem dez 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 anos no quarto ano. Tem... Tem nove ou dez? Tem nove ou dez? Tu és da cidade ou és do campo? Campo. Sou do campo e da cidade. Isso é impossível. Está na altura de trair um namorado. Aqui em direto. Em direto. Em direto. Oh, isso é o sinal do sexo anal. Tu tens uma amiga aí que eu sei. Ela, ela é solteira. Tu és do campo ou és da cidade? Sou da Apulia. Isso não é uma das opções. Olha aí. Está-me a saltar. Isso é muito chato. Que maluca. Uou! Esta rapariga está completamente ininteligível. É impossível perceber qualquer palavra desta cidade. Eu sou da cidade. Sou desfazente. Eu sou da cidade. Sou desfazente. Eu sou desfazente. Não vi a desfazente. Não posso. Se fosses do campo. Eu podia considerar beijar-te. E tu podias ser possivelmente o amor da minha vida. Tu não tens nenhuma foto a fazer agricultura. Para aí. Para aí. Não tens alguma foto tipo a mexer na terra e a plantar uma pequena planta. Mano, eu não sou racista. Eu prometo. Mano. Eu nunca disse N Word na vida. Eu prometo. Eu nunca disse N Word na vida. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. Vocês estavam mesmo. Ya. Estavam-se quase a masturbar. Mano. Muita gente acredita que eu não tenho amigos pretos. Acabei de provar o contrário. Aquele gajo ali é meu amigo. Tem um amigo giro. Que te viu à distância e que te quer conhecer. É o meu pai. E se eu te pagasse uma quantidade enorme de vida. Até tu ficares bêbada o suficiente. Até dizes sim. Não. Não. Olha. Tu hoje também vais estar a comer brancos. Brancos? Está tudo. Estás mesmo de vida louca tu. Estás mesmo com o Chello aqui. Estás mesmo com o Chello lá aqui. Estou midolong. Este é para a televisão. Olá sike. Olá. Olha tu queres te salvar calvar a vida. E dar-me um beij. Oh não. Não. Senhora nos panseios... Panseios. Panseios. Toda com o bingo não serve. Fazre ir para Youtube ou é para... Ok? Haas daquelas loucas do tecno. Por um segundo eu desisti de raparigas. Ah dá. Dá. Dá isso uk. Dá na e. Olá logo-se. Estás aqui mesmo com a abertura gay? Não. Meu, eu acabei de falar de abertura gay e acabou de chegar a abertura gayzona. Você é para as abalas? Você é para as abalas menores? Não, acima de 36, parceiro. É como diz o meu tio-avô, aquele peixinho fisquinho é aquele peixinho para o Filipinho. Não, não. Oito e meio? Não fiques muito tempo ao pé de mim, senão eu vou-te agarrar o pênis. Tu és tipo a versão chunga e crecuda do Zorlac Coca? Do Zorlac, mano. Estás-me a comparar nada a ver, mano. Não, és bem parecido. Tu és tipo o Zorlac, se ele bê-se leite meio gordo de manhã e faça um chaf de manhã? Nada a ver, mano. Não acredito nisso. Estás a ver aquele gajo do Inspector Max, detetive principal? Estás a ver a versão fashion model trans do detetive do Inspector Max. Para de maior. Mano, para de me seguir. Para de me seguir. Para de seguir, tinha que estar atrás de ti. Eu não consigo me livrar deste gajo, por isso eu vou ter que abraçá-lo. Eu tenho uma pergunta para ti. Eu quero que tu sejas a tal. Não dá. Primeiro de chegar para os teus lados, ela joga para os meus. Por acaso tens mesmo aquele piercing minete? É mesmo aquele assim... O meu pai vai-me matar. Ele disse assim, Filipe, eu vou-te matar. Não jogo para estes lados. Gostas mesmo de bacalhau, tu? É, tipo isso. Passa a bacalhau? É, é, é. É uma tatuagem de prostituta? Obrigada. Obrigada. Mas é giro? Aquilo giro. Eu estou a ser só super rejeitado. Segue-se na rua. Segue-se para poleis. Vá, o poeira! Ou empoeirado! Oh poeira! Olha, tu és do campo ou és da cidade? Eu sou do campo. É meio meio. Do campo? É meio meio. Não acredito. É que eu basicamente estou de uma religião. Uma Starhead. Só me deixa beijar as raparigas do campo. É o que eu amo. Queres me dar um beijo? Também é tosse. Posso usar o pólo? Não. É uma thumbnail fixe? Não. A minha esponja? Peguei o pólo. Oh não, a minha esponja? Não percebes nada disso. Não diga a ninguém que tu não percebes nada disso. Tens boa maquilhagem? Podes partilhar um bocado que eu tenho de sácia. Queres da maquilhagem? Faz com que o meu género seja completamente indistinguível. Oh, vamos fazer a dança da maquilhagem. É um aeroponjote, mano. É um aeroponjote. O ponto é que nós chegámos. Estamos a aceitar esmola. Só se fores comigo. Mano, tu saíste da tua streak de 36 horas seguidas de League of Legends para vir para aqui? Não. Pareces um gajo que faz muitas maratonas de gaming. Sabes tocar guitarra e bateria e consegues mais ou menos tocar com qualquer instrumento que cometes. A tua última namorada tinha muito pelo, mas era bonita de cara. O ponto é muito certo. Jogas alguma coisa? Joga CS. Eu sabia. Tens um mini frigorífico no teu quarto, que eu sei. Tudo bem. Não, te pareces um gajo feio. Segmente, shot. Ui, ele está mesmo a descansar naquele umbrinho. Quero-me comer. Tens a querer entrevistar aquele, irmão, que está a passar mal mesmo com o Enem. Quem, irmão? Aquele tropa ali. Ensina-me a dizer aí, irmão. Está assim que está fixe, irmão? Está. Irmão? Estou ok, está bom. Vamos lá ver aqui do meu bom mel, irmão. Onde é que esse shot está? Aqui já está pago, mano. Bora, mano. Tudo pago. Ui. Estás mesmo a tentar safar, tu? Queres mesmo comer lá aqui? O shot chegou! Era suposto agora vocês ficarem bem felizes. A nós, à Igreja Limões e ao Sé, mano. E ao Sé, mano. Agora vocês aceitem um golo do meu whisky. Segurança da queima das fitas. Só entramos. E mal eles sabem que a gente vai mandar esta vodka toda, mandar este whisky todo. Depois vai ser sempre para cascar, irmão. Vá, sempre para bater. Há saca cheia e há whisky. E há Igreja Limões. O quê? O quê? Vá. Props. É só respeito. Ou só pê o whisky todo. Curtinho. Tchauzinho. Pronto. Só se apoiar. Ele é o rei da minha religião. Ele é o rei da minha religião. Inês! Minha menina, você acha? Eu não estou com um pequeno peluche, meninas. Você acha? Oh, é saco. Quanto mais vocês se comem, mais eu fico tese. 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 Tese.